E o programa Mundo Passaporte vai até a Universidade Selma acompanhar uma palestra que vai tratar do assunto chamado Bioética em Experimento Animais. E ao meu lado o Lídio Gonçalves que é coordenador desse tema aqui no Selma que trata da questão dos experimentos animais nos alunos, no dia a dia dele, na sua facção acadêmica, um assunto importante e pouco discutido. Exatamente. Se a gente for pensar em melhoria da qualidade de vida em humanos, é necessário estudos pré-clínicos. Então nesse simpósio vai ser discutido a questão da ética experimental, até que ponto é permitido e não é permitido fazer a experimentação animal e além disso discutir métodos alternativos na experimentação. Métodos alternativos à experimentação animal, como por exemplo, cultura de células, uso de larvas e outros métodos que também têm resultados bastante interessantes quando se trata de resultados em pesquisa científica. A Universidade Selma tem vários cursos da área médica, das áreas biológicas, também que utiliza animais no dia a dia. Essa comissão aqui é bastante rigorosa para abordar esses aspectos. Exato. E precisamos ser. Até porque acaba sendo nossa responsabilidade a liberação dos projetos ou não em questão da experimentação animal. Então assim, o importante é que os resultados obtidos a partir desses estudos gera resultados que podem ser aplicados na qualidade de vida do selo humano. Oi, eu tenho o privilégio e a honra de eu conversar com o Marco Antônio Stefano, ele que é um dos membros do Conselho, já já você vai entender o que é isso. É um assunto realmente bastante ético a gente conversar, né? Porque fala do uso de animais em pesquisas, né? Até para cura de doenças, né? É um tema bastante importante que vai ser tratado aqui hoje na Universidade Selma. Sim, eu vou falar justamente dos 10 anos da Lei Aroca, né? Os 10 anos da criação do Conselho, que foi a lei que criou o Conselho. Não é o Conselho que criou a lei, é a lei que criou o Conselho. E o Conselho passou a ser um órgão que regulamenta aqui essa lei, ou seja, que aplica essa lei, né? Então, a partir daí, nós vamos ter a possibilidade de ver que tantos animais usados em ensino, como em pesquisa, e pesquisa vai desde estudos, descobertos, novos medicamentos, até o controle de qualidade desses medicamentos, em que em ensino vão a utilização de animais de uma forma ética, né? De uma forma que o animal não sinta dor, que o animal não seja submetido a um estresse, a um desgaste, né? E que não seja submetido a tratamentos desnecessários. O que nós temos hoje é que animais são seres sem-cientes, são animais que sentem dor. Então, eles têm que ser tratados de uma forma mais humanitária. Qual o ser humano que gosta de ser tratado com dor? A gente vê muita gente falar de pessoas que são as próprias cobaias, principalmente cientistas, né? Que utilizam seres humanos e tal, tudo mais e lá. Esse conselho, ele regulamenta isso? E como funciona a questão das duas tecnologias? Hoje existe uma regra, mas amanhã ela é mudada facilmente. Como é que funciona essa regulamentação? Mais ou menos. O que o conselho regulamenta? Por exemplo, vamos falar uma coisa que é muito comum, que é o desenvolvimento de um novo produto farmacêutico, um novo medicamento. O medicamento, ele tem vários ciclos de criação. O primeiro ciclo, ele chama de conceito de molécula. A gente vai pesquisar essa molécula, saber o efeito dela, quais são os receptores que ela se liga, o que ela bloqueia, o que ela permanece. Muito bem, a partir daí eu tenho que fazer testes toxicológicos. Antes de iniciar testes toxicológicos em seres humanos, existe a convenção de Helsinki que obriga eu fazer testes em animais, antes de fazer em seres humanos. A não ser que exista método alternativo, quer dizer, o método que não utilize animais para essa finalidade, então que eu possa ter a mesma resposta não utilizando animais. Então essa é a primeira coisa. Depois disso, eu tenho testes chamados pré-clínicos, que eu vou fazer testes toxicológicos em animais de fato. Fazendo pré-clínico, eu tenho estudos clínicos, que são três fases. Fase 1, 2 e 3. A fase 1 é uma fase toxicológica já em seres humanos. Mas eu preciso ter, que ele tenha sido aprovado em animais antes de ir para seres humanos. Eu vou começar com a Rita Guará, ela que está fazendo mestrado, fez biomédica aqui no Uniceum e está fazendo mestrado justamente abordando esse tema. Qual a importância dele para a sua formação profissional? Assim, para a minha formação, eu acho que hoje em dia a pesquisa é de fundamental importância, né? Porque, como diriam os vários pesquisadores, a pesquisa move o mundo, já que todas as doenças, todas as coisas são baseadas em pesquisas científicas para ter tratamento, para ter resultado, para ter um prognóstico adequado. E aí